Oi, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, gente. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas do mês, pessoal. Gente, o negócio está sério, viu? Tudo muito caro, infelizmente. Mas a gente vai acortando aqui, acortando lá, para poder trazer o necessário, tá certo? Já vou pedindo a você que deixe o seu like, like, like. Se você é novo por aqui, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Dá uma força aqui para a colega. Simbora para o vídeo, vou mostrar o que eu trouxe esse mês. Então, pessoal, eu vou iniciar mostrando a vocês, meus amores, a parte dos frios. Eu trouxe esse mês, pessoal, um fardo de mortadela, de salsicha, da marca Nato, 3 quilos. Trouxe também uma peça de mortadela. Essa peça de mortadela, pessoal, estava R$ 29,60. Trouxe essa pecinha aqui de linguiça, 500 gramas. É muito bom para colocar no feijão. Trouxe essa bandeja aqui de bisteca suína, pessoal. Bisteca suína, trouxe a bandeja. Trouxe também um queijinho mussarela, pessoal, para fazer uma lasanha. E trouxe... Acho que tem um quilo aqui de presunto. Acho que tem um quilo ou menos de um quilo. Quase 500 gramas, gente, de presunto, né? Foi R$ 10,00. Aqui, pessoal, trouxe essa carne moída para fazer cachorro quente. Vou colocar para cá. Está até na bolsa. Trouxe essa carne aqui também, pessoal. Uma carninha para fazer guisada. Vou botar para cá. Aí trouxe, gente, esses iogurtes, né? As crianças gostam bastante. Trouxe três. Dois de morango e um de açaí com banana. Vim aqui para trás, trouxe dois óleos. Gente, estava quase R$ 10,00 o óleo. Misericórdia, Jesus. Muito caro, pessoal. Esse mês estava tudo mais caro. Bem mais caro do que o mês passado. Trouxe esse extrato. Eu gosto de trazer assim. De um quilo. Ele é mais de um quilo. Porque é bem mais econômico. Trouxe... Dois pacotes de rostinha. Trouxe essa unidade de biscoito. Gente, está trevoso. Trouxe surpida, pessoal. As crianças gostam muito. Aí eu trouxe desse aqui. Esse biscoito, gente, era R$ 0,50. Está quase R$ 1,00. Trouxe dois pacotes de Maria. Aí lá no mercado, gente, tem padaria. Aí trouxe pão, né? Já para jantar à noite. Trouxe essa água, pessoal. A minha menina, estou com sede. Aí comprei. Ela deu um gole e não tomou mais. Aí, gente, vindo para cá. Trouxe esse chazinho. Eu gosto muito. À noite, praticamente, eu não tomo café, pessoal. Eu tomo chá. Trouxe dois. Trouxe esse... Essa mistura láctea. Trouxe duas. Aqui embaixo, pessoal, eu trouxe esse achocolatado. Três corações. Trouxe quatro unidades dessa massa pronta para bolo. Super prática. Trouxe duas de formigueiro. A outra aqui, ó. E trouxe duas de coco. Cremoso. Duas também, pessoal. Vindo para cá. Trouxe essa massinha de pastel. Muito bom. Para fazer o lanchinho à tarde. Esses suquinhos aqui, ó. Da marca Frisco. É bem prático também. Gosto de vários sabores. Esse aqui do maracujá. Morango. É bem prático, gente. Vindo aqui para trás, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Trouxe quatro arrois da marca Caçarola. Por mais em conta, viu, pessoal? Trouxe três feijão. Três feijão. Aí coloquei esse coco ralado, né? Para quando eu fazer o bolo. Né? Botando a cobertura. Essa massa aqui de tapioca. Meu esposo gosta bastante de tapioca. Trouxe esse tempero, né? Nordestino. Da marca Cristano. Temperinho. Esse temperinho também aqui, ó. Esse tempero misto. Gente. Vindo para cá, pessoal. Trouxe esses miojos. Né? Da Nissin. Esse é de carne. Vou colocar o cajinho aqui, né? De carne também. Carne picante. Aí, pessoal. O açúcar. São... São dez. Dez açúcar, gente. Ó. Dez açúcar, pessoal. Vindo aqui para trás. Trouxe essa fanta. Esse suco de uva aqui. Natural. Mais esse pão aqui de forma. Tradicional. Trouxe também duas bandejas de ovos. O leite, gente. Deu uma subida também, pessoal. Esse leite aqui, mês passado, estava quatro e alguma coisa. E esse mês estava quase seis. Trouxe café. Quatro cafés. Trouxe essa margarina aqui, ó. Da marca Primor. 500 gramas. Trouxe essa massa de lasanha da marca Vitarela, pessoal. Vindo para cá. Trouxe de nó. Né? Esse caldo magi. Eu só gosto dessa marca, pessoal. Desse sabor aqui, de galinha. Eu nunca trago de outro, não. Trouxe esse clorífico, gente. Da marca Dona Clara. E duas sardinhas. Sardinha coqueira, pessoal. Então foi isso, meus amores. O vídeo de comprinhas do mês de março. Deixe seu like. Se você está chegando aqui de paraquedas. Se inscreva no canal, ok? Eu vou mostrar agora, pessoal, o que eu trouxe de material de limpeza. Então, gente. Esses foram o que eu trouxe de material de limpeza. Trouxe cinco sabões em pó Bentivir. Esse creme dental da Colgate. Essa palha de aço da Bombril. Um absorvente. Um desinfetante. Pinho Bril. Duas águas sanitárias. Um desodorante. Rexona. Dois detergentes. Esse saquinho aqui de barbeador. Trouxe quatro... Quatro sabonetes. E essa pasta aqui para botar no banheiro. Então foi isso, pessoal. Eu trouxe de material de limpeza. E quanto deu, gente? Tudo. Aqui está a notinha. Aqui, ó. As compras deram seiscentos e doze reais, pessoal. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o lar de cada um de vocês. E nunca venha faltar o pão de cada dia. Até o próximo vídeo.